Música Posso me sentar? Faz favor Não deu pra não te notar quando você chegou aqui Também não consegui tirar meus olhos desse tempo Como é seu nome? Zé Leão, seu criado Madeleine, muito prazer Prazer todo meu Um beijo Você não brinca com uma coisa dessa Eu quero um beijo seu Se lhe faltar palavra Me chama pra dançar Nosso corpo é que guarda Tanta coisa a falar O que tua boca cala Meu coração escuta E dita em silêncio Me abraça, grita o beijo Na tua boca mora o meu desejo Deu ser, Zé, que morto pra criança De ti Eu prometo ser fiel Prometo lhe amar Lhe respeitar Na saúde, na doença Na alegria e na tristeza Na tristeza Na riqueza e na pobreza Até o fim de nossas vidas Por um momento Achei que se eu fosse desistir E eu ia lá fugir Do nosso destino Não vai, meu filho Isso não vai nascer Enquanto seu pai não estiver aqui Quem vai pagar por essa birra da senhora É essa criança A criança e a senhora Vamos Abraça a cara e faça força Força Bota essa criança pra fora Dona Madurena Ele não ocupa a promessa Que eu fiz pra você Lembra É ele Agora a gente não precisa mais dele Ele amou a senhora mais do que tudo Eu vou estar lá no Rio Com meu filho esperando ele Ele pode vender essa fazenda Ele vai fazer de jeito maneiro Porque ele me ama, filó Esse homem quer me possuir Ele quer me ter Ele quer qualquer mulher Sempre esperando ele voltar Isso não é amor Isso não é amor Eu não posso mais ficar presa nessa fazenda Eu acho que é a última vez que eu converso em lugar Um lugar muito lindo, por sinal É lindo É muito lindo Mas é no fim do mundo, seu lugar É mais pra paraíso do que pra fim do mundo Eu pensava isso E aí Minha tristeza Minha raiva Eu sou maluco 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 Porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei. Jorgi, eu só queria te pedir pra você me dar uma chance. Pra eu te explicar tudo o que aconteceu. Eu não quero essa explicação. Eu não quero mais ouvir você. Eu não quero ouvir minha avó. Eu não quero ouvir vocês duas. Mas a sua tia, com certeza você ouviu, né? A minha tia é uma vítima dessa história. A gente é vítima. Todo mundo aqui. Cada um do seu jeito, mas todos somos vítimas. Você não é vítima. Você não é vítima. Parece que você é uma de vítima, mãe. Você não é vítima. Então tá bom. Então eu fui embora daquela fazenda lá. Só pra te fazer sofrer. Eu menti pra você esse tempo todo. Que o seu pai tinha morrido só porque eu queria te fazer mal? Nada do que você disser vai mudar os fatos. Quais são os fatos, Jorgi? O fato é que você fez merda. Você fez uma merda muito grande, mãe. Agora você mexeu com um cara? Com um cara errado, senhor. Aquele peão lá não é o herói que a sua tia pinta, não. Eu não sei. Eu não conheço ele. Mas eu vou conhecer, mãe. Agora ele foi o único que não se rebaixou seus joguinhos de poder, né? Ah, claro. Eu fiz tudo isso só pra satisfazer a minha sede de poder. Fez. Tô certeza. Então tá bom. O que que o seu pai fez por você todos esses anos? Quantas vezes ele veio aqui te ver? Ele veio uma vez. E por que que ele nunca mais voltou? Você já parou pra pensar sobre isso? Jorgi, se você era tão importante pro seu pai assim, quanto a sua tia diz que era, porque, raios, ele nunca te deu sequer um telefonema. O que que você tá fazendo aqui? Como vai, Madelene? Eu perguntei o que você está fazendo aqui. Vim aqui pra conversar. Não tem nada pra conversar com você. Não depois de todos esses anos. Mas eu tenho que conversar com você. Não tivesse me virado as costas. Você tem que ouvir o que eu tenho pra ir dizer. Eu não tenho que ouvir nada. Ouve o seu marido. Ele não é mais meu marido. Há muito tempo já. Mas é o pai do seu filho. Mas a presença desse homem é uma ofensa pra mim. Fica quieta, Madelene. Escuta o que ele tem pra dizer. Ele não traz boas notícias. O que que aconteceu com o meu filho? Nosso filho, Madelene. Ele é. Ele o que, José Leôncio? Onde é que tá o Jove? O que que aconteceu com ele? Ele desapareceu. Você tá mentindo? Mãe, você tá mentindo? Ele tá falando isso só pra ficar com o meu filho lá pra ele na fazenda? Os dois devem ter combinado isso, né? Só pra se verem livres de mim. Eu gostaria. Que tudo isso fosse uma mentira. Eu preferia em ter que ele continuasse achando que eu tô morto. Isso não pode estar acontecendo comigo. Você perdeu meu filho? Mãe, quem enganou quem? Ninguém. Quem enganou, você ou ele? Não, ninguém. Ninguém enganou ninguém. Nós dois nos enganamos. O que acontece é que eu tinha... Quero dizer, continuo tendo uma visão de tudo completamente diferente do seu pai e ele completamente diferente de mim, né? Você não me engana, não. Hein? A minha relação com a Ju não tem nada a ver com a sua com o meu pai, sabia? É muito diferente. Será? Completamente diferente. Eu não tô interessado nos bois dela, mãe. Casei com o seu pai por causa do dinheiro, não. Ah, não. Será? Eu não sei que não, não. Eu casei completamente iludida. Eu tava enfeitiçada, entendeu? Eu achava que eu ia conseguir mudar ele, que eu ia domesticar o Zé, sabe? Que eu ia transformar ele em outra coisa. Acontece que seu pai sempre foi um peão e vai continuar sendo e ninguém vai mudar isso. Assim como eu sou o jeito que eu sou, ninguém vai mudar isso. Ah, mas essa é a diferença nossa. Eu aceito a ajuda do jeito que ela é, eu não quero mudar ela, mãe. Mas você não tá apaixonado por uma mulher, meu filho. Você tá apaixonado por um bicho, entendeu? Assim, na hora que passar esse frisson, essa coisa exótica, aí você vai perceber que tem um abismo gigante entre vocês. Um abismo que talvez seja até maior do que o abismo que existia entre o meu mundo e o mundo do seu pai. Você não cozinhava nada, não, lá na fazenda, no Pantanão? A filó deixava o ciúme daquele fogão, deixava ninguém chegar fora daquilo, não. Acho que ela tinha mais ciúme daquele fogão do que ela tinha do 0 e 11. Eu sinto uma saudade daquele feijãozinho dela, nossa, eu não vou me esquecer nunca. Como é que é? O que você falou aí? Madalene, você sempre desconfiou de todo mundo, então... Mas com você eu tinha razão, desgraçada! Né? Aquela viagem lá pra Punta, Adelaide, pra encontrar um homem casado que nunca mais apareceu. Irma, pelo amor de Deus! Madalene, olha só, não sei o que tá passando. O que tá passando na tua cabeça? O que tá passando na minha cabeça? E que você foi pro Pantanal? Não foi pra comer feijão da filó, não? Foi pra cruzar com o meu marido! É maluca, maluca! Eu sou maluca! Você que é uma dissimulada, garota! Você sempre foi apaixonada pelos eleons, o que eu sei? Não, eu vou! Eu vou com essa carinha de solado! Eu fico tão descontrolada! Como é que você ficaria se você descobrisse que a sua irmã não só te traia? E eu descaradamente, como mentiu que era uma santinha a vida inteira. Ei! Ai, maldita hora que eu inventei de voar com esse tempo. Estamos perdendo atitude. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oh, shit! Oh, shit!